A filosofia de McDonnell não está limitada ao interior do prédio. Na sua visão, um prédio não deve conflitar com a natureza, mas fazer parte dela. A água residual vai para as lagoas ao lado, onde há bastante espaço para plantas e animais. Nos Estados Unidos, tornou-se padrão para os prédios ecológicos. McDonnell também persuadiu a Herman Miller a examinar bem os seus produtos. A empresa agora produz cadeiras de acordo com o conceito berço-a-berço, o rigoroso protocolo de McDonnell e Braungart. Essa cadeira é um ótimo exemplo. Ela se chama Mirror. Ela foi o primeiro produto a usar o protocolo berço-a-berço. É um produto de desmontagem fácil. Nós avaliamos os diversos materiais que compõem esta cadeira. E eu acho que restaram apenas dois materiais nela com a designação vermelha. Ou seja, que ainda existe algo nelas que prejudica o ambiente. E pode ser alguma parte reciclada de metal. Talvez ainda haja cromo nela. Então isso a tornaria vermelha. Mas não tem muito o que fazer sobre isso. Mas coisas como esse forro plástico pedimos que o fornecedor retirasse os materiais que fossem nocivos à natureza. E mesmo assim continuou flexível. Retiramos coisas que o faziam flexível, mas que não eram boas para o ambiente. E usamos apenas as mais naturais. O protocolo berço-a-berço é conhecido por suas rigorosas exigências. Os materiais são completamente seguros para os homens e animais? Os materiais podem ser reutilizados na biosfera ou na tecnosfera? O produto pode ser desmontado rápido e facilmente? Sim, a cadeira é completamente desmontável. Uma pessoa leva apenas 15 minutos. E não há uma junta ou um lugar montado que leve mais de 15 segundos. Então cada peça é desmontável. E há algumas peças como esse apoio de braço, que é uma mistura. Essa mistura também pode ser separada rápida e facilmente em várias outras peças. E depois se remove a espuma. Assim não leva mais que 15 minutos para desmontar a cadeira. Isso facilita pegar esses materiais para sua próxima vida, como o nome berço-a-berço sugere. Se você pensar bem, parte dos critérios para um produto berço-a-berço é que ele possa ser desmontado rapidamente. Na verdade, desmontar algo rapidamente nos poupa muito dinheiro. É muito mais eficaz, facilita a montagem. Então esses critérios não sobrecarregam o negócio. Eles possibilitam fazer um produto melhor e mais eficaz para nós. O projeto berço-a-berço soa como um projeto de sustentabilidade, mas é muito mais abrangente. A sustentabilidade não é o bastante para nós. Porque se eu lhe perguntasse, como é o seu relacionamento com a sua namorada? E você dissesse, sustentável. Então eu diria que sinto muito. Se isso for o mais importante, a sustentabilidade, então ele tem apenas um mínimo. De alguma maneira, você pode lidar com isso. É apenas manutenção. Agora, a sustentabilidade é um mínimo, mas é daí que começa. Nossos projetos têm duas características. Uma é emocional e a outra é técnica. A emocional é como nós projetamos sistemas que amem todas as crianças, de todas as espécies, o tempo todo. E essa é uma conexão muito emocional. É o amor celebrando o mundo natural e o aumento de mais e mais espécies, não a destruição das espécies. Eu acho que chegou a hora das pessoas se tornarem nativas deste planeta. Que elas possam dizer, caramba, não é bom estar aqui? E podemos fazer felizes as outras espécies deste planeta porque nós estamos aqui. Isso significa também que desenvolvemos coisas que não são apenas menos ruins, mas que são boas para os outros, que são incentivos, que geram mais vida, em vez de serem só menos ruins. Menos ruim não é bom. Isso significa que estamos definindo proteção ambiental como destruindo um pouco menos. É como dizer, ah, eu não usei o meu carro hoje, então estou protegendo o ambiente. Isso não é proteção. É um abuso do termo proteção, porque destruir um pouco menos não protege nada. A meta é muito simples e técnica. A meta é encantadoramente diversa, segura, saudável. É apenas um mundo com ar limpo, solo, água e energia. Economicamente, equitativamente, ecologicamente, elegantemente aproveitado. Ao lado do Rio Rouge, em Detroit, fica uma das maiores e mais antigas fábricas do mundo. O centro Fort Rouge, a sede da Ford Motor. Foi aqui que o primeiro Fort saiu das linhas de montagem. Aqui, os carros são produzidos há 80 anos. Por 80 anos, não houve consideração alguma com o ambiente, com a natureza ou com o rio. Havia uma enorme poluição e a Ford se deparou com um grande problema. Ou abandonava o terreno ou o reconstruía. Bill Fort resolveu remodelar a fábrica. Tinha que torná-la menos poluente. Ele foi aconselhado a falar com Bill McDonnell. Ouvi Bill Fort dizer que estava relutante em falar com ele. Você é apresentado a muitas pessoas que, supostamente, têm uma solução mágica para essas questões. Então, eles marcaram uma reunião de meia hora para se conhecerem. E eu tenho certeza de que ele pensou que seria uma reunião de cortesia. Bem, a reunião de meia hora durou várias horas. E se transformou na missão mútua de aplicar as teorias ao centro Fort Rouge. Quando conheci Bill Ford, foi mais ele quem se convenceu do que eu o convenci. Ele já estava preparado para procurar algo mais positivo. A autorização para fazer o Rio Rouge, que era um projeto de 2 bilhões de dólares, num período de 20 anos, me foi dada em público, sem meu conhecimento. E acho que foi porque, dessa maneira, a empresa estava comprometida com o projeto e eu também. E mesmo que parecesse impossível, estávamos unidos. E aí, tínhamos que gerar renda aos acionistas, ou nós dois estaríamos em apuros. Então, essa era a missão, e foi o que fizemos. A renovação do centro Rouge começou em 2000. Hoje, estamos inaugurando o Projeto Herança, a renovação ambiental da Rouge. A meta do Projeto Herança é transformar o ícone da produção do século XX no modelo do século XXI de produção sustentável. A fábrica foi renovada a um custo de 2 bilhões de dólares, segundo as ideias de Michael Braungart e Bill McDonnell. Ideias a que as pessoas na Ford não estavam muito acostumadas. Eu estava tocado emocionalmente pelas ideias de Bill e Michael. Quando você os encontra pela primeira vez, eles parecem meio malucos. Especialmente para os empresários americanos. Eu conheci o Bill McDonnell e você já ouviu a história antes. Ele usava uma gravata borboleta, capa e boina. Sabe, não era bem o tipo de pessoa que se conhece aqui na Ford Motor. E ele era um arquiteto da Universidade de Virgínia. E o Michael era um químico da Alemanha que fazia parte do Greenpeace. Então, a primeira reação, claro, é que eles representam encrenca. E você diz, ah, meu Deus, por que temos que trabalhar com eles? O objetivo do Bill era que ele queria uma fábrica onde você ficaria feliz de ver suas crianças brincarem. No início, nós não sabíamos como lidar com isso. Que tipo de objetivo era aquele? Como mediríamos isso? Isso faz sentido? Mas quando comecei a pensar no assunto, disse a mim mesmo, eu tenho filhos. E eu diria, não, eu não quero que meus filhos brinquem aqui. E acho que qualquer pai daria a mesma resposta. Mas agora tem uma área com açudes, área verde, animais, abelhas. E se eu pegar os mesmos pais, incluindo eu mesmo, e fizer a mesma pergunta, eles responderam que sim. Então, de fato, aquilo era um objetivo de negócio e era mensurável. Nós não pensávamos assim na primeira vez que ouvimos falar disso. A fábrica foi transformada num tipo de parque industrial ecológico igual a Herman Miller. A água residual de toda a fábrica é purificada naturalmente e utiliza energia solar. A nova fábrica foi feita com muitas janelas para permitir a entrada da luz natural. Todo o processo de reprodução está sendo limpo e eles prestam muita atenção a todo o fluxo de resíduos. O telhado da nova linha de produção recebeu forração vegetal com sedum, que purifica a água da chuva e fornece aos pássaros um novo lar. Tudo muito bonito e natural. Mas a maioria dos empresários vê isso como uma forma exagerada de eco-luxo. Isso porque eles veem isso como um custo. Pressupõe que cada uma dessas coisas aumenta o custo da produção regular e que são coisas supérfluas. Sabe que é utopia, mas não é, porque se você vira a área de produção da Ford Motor, foram economizados 35 milhões de dólares usando este processo. O que descobrimos é que, se pensar bem ao projetar, você pode criar problemas ambientais que na verdade economizam dinheiro e não o contrário. Veja o telhado verde, por exemplo. Bem, custa dinheiro colocar um telhado verde em cima de uma fábrica, mas na verdade é muito mais barato do que o custo de uma cobertura normal lá em cima. Ele irá dobrar a vida útil do telhado porque o protegerá da degradação pelos raios ultravioletas, que causa vazamentos. Refazer um telhado de 10,5 acres é um trabalho de vários milhões de dólares. Então, nós economizaremos dinheiro ali. Economizamos nos custos de aquecimento e resfriamento porque ele isola a fábrica de temperaturas extremas e economizamos nos custos normais. Porque ele absorve a água da chuva, que teria que passar por um tratamento químico antes de ser despejada no rio. Em vez disso, estamos deixando a natureza fazer o que a natureza faz. Essa água da chuva é absorvida pelo telhado verde e é filtrada naturalmente antes de chegar ao rio Rouge. Então, estamos economizando milhões de dólares em vez de pagar alguma coisa. Se a utopia for um negócio lucrativo, então acho que isso é a utopia. Isso é muito inspirador. O mundo está cheio de sonhadores. Não tenho tempo para sonhadores. Eu tenho tempo para pessoas que são inspiradoras e que pensaram nas questões reais com que você lida no negócio e que desenvolveram uma fórmula para enfrentar com sucesso esse desafio. A Ford envolveu o McDonald e o Brown Gart no desenvolvimento de um carro completamente diferente. Um carro movido a hidrogênio, com assentos de espuma de soja e pneus de plástico de milho. O carro é para ser todo feito com materiais biodegradáveis ou materiais técnicos que possam ser usados novamente como matéria-prima. Posso imaginar que no futuro esse carro terá um grande valor. Seus componentes podem ser reutilizados ou reconfigurados para um tipo diferente de veículo ou reaplicado em algum outro tipo de negócio. Talvez não o nosso negócio. Não é assim que os carros são feitos hoje. Eu faço um carro e espero que ele dure alguns anos. Após alguns anos, eu e você teremos que pensar no que fazer com ele. Provavelmente nós o mandaremos para um ferro velho ou um aterro sanitário ou coisa assim. Então ele não tem valor e eu tenho que sair e comprar mais coisas para fazer um novo veículo. Isso não faz sentido para mim. Há muitas coisas valiosas nele. Existe uma estatística que achamos quando estávamos vendo o projeto Rouge. Hoje precisamos de 22.675 quilos de matéria-prima para fazer um carro de 1.360 quilos. É muito desperdício. Nós podemos mudar isso. Por que não usarmos 1.360 quilos de material para fazer um carro de 1.360 quilos? Custará bem menos. Haverá muito menos problemas ambientais. Eu ficarei feliz. Meus clientes ficarão felizes. Acho que é uma filosofia que afetará todas as indústrias. A propósito, nós vamos ganhar muito dinheiro com isso. A proposta tem sentido. Isso foi uma das coisas que mais me impressionaram sobre o Bill e o Michael. Já ouvi vários pensadores e escritores sobre o assunto sustentabilidade que é frequentemente definido por três fatores social, ambiental e desempenho econômico. Quase todos eles, após articularem sobre os três fatores, falam exclusivamente sobre o fator ambiental. Alguns falam sobre o fator social e quase nenhum se preocupou em descobrir um sentido comercial para a sustentabilidade. É isso que faz o Bill e o Michael serem especiais. Em 2006, houve uma reunião no Hotel Pequim entre uma delegação americana, o governo e a indústria chinesa. A reunião foi a portas fechadas e somente a televisão chinesa pôde filmar. A China e os Estados Unidos continuarão trabalhando juntos para promover o desenvolvimento rural por meio da cooperação tecnológica. Representantes do governo, empresários e estudiosos dos dois países elogiaram os esforços feitos para economizar água, energia e a emissão de resíduos. A reunião contou também com a presença da senhora Deng Nang, filha do ex-ministro chinês Deng Xiaoping. O assunto? Debater as ideias de McDonnell e Braungart. O desenvolvimento da área rural da China é um projeto de iniciativa estatal para a melhoria de nossa atividade agrícola, construindo uma sociedade harmoniosa e reduzindo as disparidades entre as áreas urbanas e rurais. Terminamos aqui nossa edição sobre a China. Fiquem ligados na previsão do tempo. Eu e toda a equipe aqui de Pequim agradecemos sua audiência. Boa noite. A China está muito preocupada com questões ambientais porque estão numa enorme crise. e eles vivenciam todas as diferentes experiências humanas. Lá estão acontecendo os eventos mais destrutivos e os eventos mais esperançosos também. Então, o presidente da China busca uma economia circular e parte dessa busca pela economia circular pede o pensamento berço a berço. É a política nacional no novo plano de cinco anos. Significa que os materiais estão no ciclo fechado e que eles voltam. e que lixo é igual ao alimento. Os sistemas deles são projetados para que sejam seguros e saudáveis. É um círculo na economia que sai, retorna e sai de novo. E as pessoas se alimentam, os solos são preservados e a economia pode continuar porque os materiais e a energia estão em ciclos fechados. E isso significa energia renovável, materiais seguros. Significa um novo processo de produção. A senhora Deng Nang pensa como o ministro chinês da ciência e tecnologia. Ela conhece MacDonald muito bem e o presidente chinês Jintal é um admirador de Braungart e de MacDonald. O livro deles tornou-se um manual chinês para a economia circular. A delegação americana está partindo de Pequim para a vila de Hongwang Bayou onde haverá a festa de inauguração de um número de casas projetadas por MacDonald e Braungart construídas com materiais baratos e completamente recicláveis. A China representa um dos maiores problemas do mundo porque 400 milhões de pessoas estarão em novas casas nos próximos 12 anos. Seria como reconstruir todas as casas nos Estados Unidos em sete anos. Esse é o tamanho do projeto. Se usassem tijolos na construção que é o material convencional precisariam destruir o solo talvez 25% de área agrícola e queimar muito carvão também para fazer o tijolo. Bem, nós temos dois tipos de projetos que estamos realizando agora. Um deles são seis novas cidades o desenvolvimento de um plano mestre conceitual para cidades berço a berço. E o outro é o desenvolvimento de materiais de construção como este aqui para construir cidades sem usar tijolos que sejam altamente isolantes com baixo consumo de energia e tecnologia de baixo consumo energético. As casas experimentais em Hun Bayu foram feitas de materiais compostos de duas camadas de areia comprimida ou de outro material fino misturados a um poderoso agente aglutinante. Isso substitui tijolos e concreto. Entre os dois há palha comprimida ou um tipo de espuma de poliestireno. No interior acomodações simples custo estimado da construção aproximadamente 6 mil euros uma quantia que eles consideram plausível para um camponês chinês levantar. É muito caro? Agora talvez seja possível para nós fazendeiros. Se nós mesmos construíssemos a casa nova ela também custaria entre 60 mil a 70 mil iuans. Eu gosto dessa casa nova. Então você não acha que é muito caro? É muito cara para pessoas comuns mas não sabemos ainda quanto exatamente ela vai custar. Isso ainda não se sabe. No entanto, os muros dos jardins ainda são feitos de concreto e são pequenos para os ocupantes que estavam acostumados a plantar sua própria comida. As casas são apenas o começo experimental da grande aventura chinesa. Na verdade, o programa inclui cidades totalmente ligadas ao conceito berço a berço. Em seus dois últimos planos de cinco anos a China estava concentrada na industrialização e construção de cidades para absorver a população rural que estava migrando para a cidade para industrializar e desenvolver sua economia de mercado. Estamos fazendo esses projetos de demonstração como por exemplo este aqui em Jinã aproveitando uma área bastante poluída e degradada por vários fatores e vamos reconstruir fazer uma cidade ecológica. A ideia de restaurar a paisagem é crucial. Do modo que vemos nossas cidades se eles forem perder as terras agrícolas para o desenvolvimento urbano então tentaremos colocar as fazendas nos telhados. Diremos vamos reservar e preservar nossa área agrícola porque vamos precisar dela para uma população saudável e visejante. Mas mesmo para as vilas estamos pensando que no próximo plano de cinco anos a ideia é desenvolver vilas de modo que as pessoas não queiram sair dela. Estamos pensando em como fazer moradias sustentáveis empresas sustentáveis plantar combustível e desenvolver um novo tipo de agricultura que permita que as pessoas fiquem e prosperem nas vilas em vez de terem que ir para a cidade. Acho que a China está muito preocupada com essa enorme migração. Há 700 milhões de pessoas nas vilas de 700 a 800 milhões de pessoas. Se 400 milhões delas forem para as cidades eles temem que não haja empregos no futuro e aí teremos favelas e se tivermos favelas teremos inquietação social. Outro problema é que conforme as cidades crescem em direção ao campo os fazendeiros temem que suas terras sejam tomadas para o novo desenvolvimento. Então há uma inquietação da população civil camponesa e qualquer governo que tenha sido formado por uma revolta camponesa deve se preocupar quando os camponeses estão infelizes. É parte do novo modelo. A revolução chinesa tomou um novo rum O conceito de que lixo pode ser alimento é compreendido por grandes países e grandes empresas. Se o conceito encontrar seu caminho até aos consumidores então a revolução pode começar. Nós temos oportunidade agora temos projetistas inteligentes jovens cientistas chegou a hora de reinventar tudo todos podem fazer a sua parte você pode ir ao supermercado e dizer posso usar como adubo posso queimá-lo sem usar um filtro ou é retornável a sociedade é tão complexa que todos que fizerem isso irão gerar sinergia para mudanças até 5% podem fazer mudanças eu conversei com Mikhail Gorbachev sobre a perestroika e a glasnost e Gorbachev disse olha nós só tínhamos 5% do partido comunista ninguém mais compreendia o que estávamos fazendo mas 5% realmente compreenderam e nós conseguimos mudar e eles conseguiram destruir todo o regime totalitário nós não temos um regime totalitário temos uma democracia podemos fazer as coisas então para nós não é perigoso podemos reinventar tudo numa sociedade livre e chegou a hora de fazer isso versão brasileira áudio news para a Se inscreva no canal.